E aí galera, Tubarão na área, tudo bem com vocês hoje, mais uma vez vídeo de Free Fire, vídeo de hoje tá topzera demais É um super vazamento aí que saiu lá na gringa, lá o Free Fire News tá trazendo uma gameplay do novo modo redenção Cara, é um modo fantástico, mas antes da gente começar aqui, vai brotando aquele like aí galera, arrebenta no like Eu não vou deixar com áudio, porque o áudio tá muito atrasado aí, entendeu? Mas eu vou tá comentando junto com vocês aqui, cara, o modo é topzera demais Você vai se sentir um hacker, cara, vocês vão ver que a parada é insana Vamos lá, ó, tem um camarada ali, já avistou, já largou o aço ali, ó, já matou Ó, já ficou uma paradinha ali, ó, beleza, ele escutou tiro lá, tá partindo ali pelo outro lado ali, ó, tá vendo ali, ó Beleza, ele não entrou, ó, avistou um candango lá, ó, vai largar o aço, show Ó, não matou, beleza, rapaz, olha isso, repara o personagem dele, olha ali, ó, olha aqui Ficou uma fumaça azul, mano, olha isso, ficou uma fumaça azul no personagem dele Parece que vai ganhando um tipo de magia, um tipo de poder diferente aí, cara Que, olha, vocês vão ver como realmente funciona, tá? Vai aparecer mais inimigos ali, ó, beleza, apareceu um inimigo ali, ó, show de bola Olha isso, cara, olha o que ele vai fazer agora Rapaz, eu curti, hein, galera, eu curti, agora você não precisa mais utilizar Olha o salto do puto, malandro Ah, moleque Aí sim, vai largar o aço ali, ó, matou, já matou três, cara, já matou três Show de bola, vai pegar ali, ó Aí, caraca, malandro, ó, rapaziada Um modozinho maneiro, hein, modozinho maneiro Vai deixar nos comentários o que vocês estão achando aí Desse modo, já avistou um candango lá embaixo, lá, ó Beleza, o maluco já tá possuído também Parece que é um modo de tá possuído, sei lá Olha lá a altura do cara, caraca, moleque O bicho voa, mano, só botar, olha lá Cara, já tem dois ali Agora eu não entendi Apareceu dois, matou uma, apareceu dois ali Três? Que isso, malandro, será que ele pega dois inimigos? Parece que se o inimigo matou três, ele também pega E coronha três, tem até a formazinha ali A forma de coronha três, todo mundo sabe que é o cão chupando manga Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer aí, ó Beleza, ó Tá metendo pé, rapaz O bicho tá insano, malandro Tá insano ali Todo azulão ali, beleza Show de bola, vamos ver Vamos ver aí Até onde vai essa parada Ah, gameplay tá um pouco A imagem não tá muito boa, tá, galera Não tá muito boa Mas Vocês vão entender de realmente como funciona esse Esse novo modo aí Porque eu tô curtindo, hein, galera Tô curtindo Tô achando da hora mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos ver aí O que que realmente tem Vamos ver se ele chega até o final Vamos ver se ele dá um boiazinho aí Pra gente ver o que que acontece aí Se ganha alguma coisa diferente ou não Beleza Vamos lá, tá lutando tudo ali Show de bola Até agora não tem nada no mapa Ó, tem um candame de vermelho ali, ó É um carro? Será que aquilo é um carro? Esse cara com uma bola no mapa, rapaz Bagulho diferente ali Vamos ver Tá se movimentando muito rápido, cara Não é porque... É um carro, ó Tá vendo aí? É um carro, beleza, ó Tá vendo a saveirinha ali Ele vai atrás da saveirinha Rapaz, olha como ele corre Chegou um carro, malandro Que isso, cara A Garena fez esse modo aí mesmo Por causa dos hacks, cara Com certeza, cara Fez o modo inspirado nos hackers aí Entendeu? Mostrando que se você quiser utilizar hack Você pode utilizar esse modo aqui Não precisa fazer hack no jogo, galera Eu tô curtindo, cara Tá topseira demais 4 kills aí, ó Tem um camarada ali Vamos ver o que ele vai fazer Vai largar o aço Tá largando o aço ali, ó No carro, beleza Vambora Ih, moleque Aí sim Aí sim, ó Tacou fogo no carro E agora, galera? Tacou fogo no carro Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer aqui Beleza? Ó Pulou, pulou Ih, rapaz Parou daqui, ó Caraca, moleque Já largou o aço aí Tá atrás do carro Olha lá Show de bola Vai matar Caraca Olha lá, malandro Tem 5 ali Por que tem o número 5? Agora eu tô na dúvida Por que tem o número Será que é porque o cara já matou 5? Deve ser isso Meteu o pé Conseguiu meter o pé Beleza? Tem alguém atirando nele aqui Ele nem percebeu aqui do lado de cá Beleza Show de bola Tá correndo Tá correndo Tá flanqueando ali Vamos ver Tá indo pela outra casa lá Ele achou que o cara foi pra lá, né? Vamos ver Opa Deu a volta Caraca, é muita velocidade, cara Parece até que é Olha isso Ah lá Avistou o cara de lá Já largou o aço Deixou o maluco miado ali Beleza O maluco vai vir Ó Opa Opa Parada aqui tá insana Rapaz Chucar Caraca Porra, moleque Que que é isso? Matou Tem um camarada atirando nele Lá de cima Lá de cima Vamos ver se ele tá avistando Beleza Tá de MP40 na mão Trocou Puxou Puxou a Scar E agora Vai largar o aço Olha lá Maluco Dois Tem três ali Show de bola Já matou Rapaz Caraca, moleque Eu tô achando sensacional Malando Aí Na moral, cara Na moral A Garena Porra, tá surpreendendo Cada vez mais Cada vez mais Vamos ver Vamos ver Parece que no servidor de Singapura Que tá liberado Tá No Brasil ainda não veio Beleza No Brasil ainda não veio Mas vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Tá tudo no 100 ali A sensibilidade dele ali Tá vendo O UD dele ali Tudo no 100 Deu uma travadinha aí Ó galera Tá uma travadinha É lá do jogo dele lá A qualidade não tá muito boa Entendeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Ó Ô moleque Aí sim Tem um estoquenzinho lá Será que ele vai coletar Caraca Ele ativou um bagulho ali Será que dá pra ativar Deixa eu ver Se eu olho alguma coisa No mapa ali Pra ver se dá pra ativar Rapaz Não vi não Não vi nada pra ativar não Caraca Ela tá vendo Uma barra vermelha ali Ó rapaziada Uma barra vermelha ali Agora tá pra baixo A setinha pra baixo Da barra laranja Né Setinha pra baixo Provavelmente aquela parada ali Que Ó Agora setinha pra cima Beleza Show de bola Pegou mais ali Encheu Parece que aquela parada Vai vai turbinando Né cara Aquela áurea ali No corpo dele Ali Olha lá Moleque Bagulho insano demais Cara Muito top mesmo Que isso Cara Vai deixando nos comentários O que vocês acharam Eu achei topzera demais Cara Eu não sei entrar no servidor De fora da Singapura Só consigo entrar no servidor Da Indonésia Se alguém sabe aí Quiser me explicar Galera Vai deixando nos comentários Aí Ajuda o YouTube aí Ou manda mensagem Lá no Facebook Lá tá galera Porque Vai ajudar demais aí Cara Já tentei tudo quanto é lugar Não achei Como lugar em Singapura Na Indonésia Eu sei fazer Mas em Singapura Não dá certo Beleza Vamos lá Itacocei da Bates Faltam seis Faltam sete Eu não vi Quantas pessoas Que caem nesse mapa Cara Nessa Parada nova aí Eu não sei Mas vamos ver Se ele vai dar um boiazinho Aí ó Tem Tem um candango ali Não sei se é um carro Parece que é um carro Tem um paraquedas também O maluco Chamou até um Um dropzinho ali Ó Moleque Que isso O nego tá levando a sério Rapaz Será que esse mapa Vem pra ficar Ou ele vem só pra Só pra um período curto aí Galera Só um período curto aí Mas vamos lá Vamos ver aí Rapaz Que isso Ele chamou Tá escondido Ele chamou E se escondeu Pra ver se alguém Havia Ó Beleza Show de bola Detona ele Detona ele Show Aí sim moleque Aí sim Vamos ver Caraca Rapaz Que isso Que isso Escarra tá violenta MP40 também Tá violenta Viu Tudo roxinho Tudo roxinho Beleza Show de bola Se eu não me engano Eu vi nesse loot Uma grosa Não sei Passou muito rápido Tá se curando ali Show de bola Tem um candango vindo Tá vendo Tem um candango vindo Ele meteu o pé ali Tem uma bola Cara Uma bola Será que é um carro Que vem Vamos ver Vamos ver Ele tá subindo ali Olha lá Tá vendo Ativou um bagulho ali Ativou uma parada ali Beleza Beleza Rapaz Que isso Olha lá O maluco nem viu Tem dois Estão trocando entre eles Beleza Show Caraca Deu muito tiro Não matou Que isso Cupade Hack dentro do hack Caraca Como vocês viram isso Olha aí Essa quantidade de tiro Deu um capa Bonito ali De 99 Show de bola E eles estão lá Estão lá Eles tretando entre eles Beleza Vai pegar só A rebarbazinha ali Beleza Outro fugiu Outro fugiu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ih Pegou de frente Aí galera Pegou de frente Capô Ah moleque Parada insana Olha isso Caraca Deu uma escapa ali Show de bola Que isso E o outro Tá dentro da casa Lá Ih rapá Ih moleque O bagulho aqui Tá intenso Que isso Olha a vida dele Caraca Tem que jogar um gelo aí parceiro Joga um gelo aí Ih moleque Aí sim Tem a dungeon ali Caraca Parece que a vida aumenta Né cara A vida aumenta Deixa eu ver ali Ah aumenta ali Embaixo dele tá 300 Tá vendo aí Vai pra 300 de vida Isso aí Por isso que demorou a morrer Tá vendo A vida aumentou ali Foi pra 300 Caraca Olha como é que cura rápido Que isso Cara Vai ter que usar mais um kitzinho Ali Tá Colete Pegou Colete Pegou Pegou Gelo Ele não usa Gelo Né Então Beleza Beleza Show de bola Tá com 4 gelinhas Aí ó Tem 3 vivos Com ele Tá faltando 2 Será que ele vai dar boiá Galera Será que ele vai dar boiá Que isso O link do Free Fire Vai tá aí na descrição Aí tá Escreve tudo pra ele Com a gameplay dele Eu só tô fazendo Uma reação Aqui Em cima da gameplay Dele Porque eu achei top Cara Achei top Aí Beleza Show de bola Vamos lá Vamos ver aqui Galera Vamos ver aqui Tem um candango ali embaixo Não né Não Pensei que era Beleza Caraca Pior que dá pra ver O cara Vamos ver Ó O dronezinho Tem 2 ali Só vi 1 Só vi 1 Tá tentando dar os capazão Boladão Camila aberta Show de bola Beleza Ih Moleque Foi de frente Aí vai cair Vai cair Pega um Cover Um cover Passa Ih Outro tá ali Mano Outro tá ali Outro tá no gás Vai ter que se curar Olha lá Já era Outro viu ele Galera Outro viu ele Ih Não viu não Não viu não Caraca Malandro Passou direto Ela foi pegar o Que ele matou Tá vendo Vai ser Ele tinha que se curar Mas acabou o kit Acabou o kit Agora matou Matou Pegou de frente Ali ó Que isso Que isso moleque Ah parceiro Deu um boiá Aí ó galera Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Tamo junto Galera Um abração Fui E aí